Isso aí rapaziada, o alimento rolando aí rapaziada Tem umas cores aí, ó! É, Marcos! É, rapaziada, vou pegar uma roupa aí pra vocês, hein! Não dá dúvida! Tem uma roupa pra caralho pra fazer esse carro baixo, hein! Bom, brava aí rapaziada! DJ Jose! Tá acontecendo o evento aí, hein! Bora, irmão! Bora filmar o carro aí! Opa! Graças a Deus, sucesso o evento aí, irmão! Tempo ajudou, né? Tempo ajudou! Tamo aí rapaziada, vamos filmar aí, beleza? Mas não caos! Sempre como vai chegar com a minha roupa, com a minha almamotiva e com a minha alma! Quero! Ei! Tchau! É o rapaziada fazendo a medição aí, chaveirinho próximo Óbvio demais hein, abaixinho Rapaziada ó, agora vai o foco da medição aí ó, bora aí filmar os carros que estão na fila aí, tem bastante carro na fila, é Astor, curtiu o seu Natão lá, top né cara, olha os carros aí ó, então aí ó, golzinho aí ó, só briseira aí o golzinho Tá baixinho hein, tem mais um golzinho top hein rapaziada, olha só Rapaziada, olha o cabete ó, tá da hora hein Eita, tem suspensão ar ou não? Tem suspensãozinho ar ou não? Cara fixa? Aí sim hein gordo Tá lindo o carro, parabéns aí Rapaziada, cadê tinha ó Lesão do boi 0.8, esse é forte hein Rapaziada ó, golfeira aí rapaziada Lesão do boi, montaninha aí ó Esse aí tá baixo, golfeira aí tá louco hein, balada hein Vamos lá rapaziada, vamos lá hein Rapaziada, olha a montanha hein, tá da hora hein Olha o cozinho hein rapaziada, lindo hein, lindo demais Amalado demais hein Tio E aí Mike, topa o carro ou não? Da hora né Lindo demais hein Aí rapaziada, o Polo GTI Louco demais hein Os carros lá O que o pessoal tá fazendo a medição dos carros aí pra ver qual que é o vencedor da categoria aí O pessoal tá com os carros estacionados aí ó Bora filmar pra vocês hein Ambiente top, agradável pra galera aí ó Comando na arguilha aí, sentadinho de boa Rolando tererêzinha aí ó Olha o golzinho quadrado Esse tem história hein rapaziada Civicão Aí ó Saltinho ó Rapaziada, o que vocês acham dessa rodinha aí no Porsche hein Você quer ficar legal essa roda do Porsche? Algum projetinho aí de colocar rapaziada É bom feio, tá baixando hein Tá baixando aí? Aí sim hein Tá ligando pra ir pra casa já? Não, não, porque senão não vai pra casa Sucesso irmão, tamo junto Olha os caras aí Fala rapaziada Olha o BMW do Astor aí rapaziada Passa demais Rapaziada, pega o Civicão hein Ei Astor, tinha coragem de fazer isso com o carro, Astor? Passa né Tinha coragem de rebaixar o Civicão? Tá Olha aí rapaziada Isso aqui é pra quem tem coragem, não é pra quem quer não Olha aí mano Tá lindo demais hein rapaziada Nossa mano, nem tem pneu aqui Olha o tamanzinho lá Tá hora hein, parabéns pro dono aí O carro tá lindo rapaziada Tá massa demais hein Rapaziada, não é que acabamos de achar o dono do carro rapaziada Tá aqui ó Tá com nós aqui o Bertão Rapaziada, no vídeo passado aí que vocês fizemos um MTM aqui no evento Qual que é o que vocês lembram? É MTM, sei lá, essas aí que foi de almoção Nós tava aqui no evento rapaziada, não tão lembrando o nome do evento Mas tava aqui gravando o carro dele E ele fez mais modificações no carro, bora mostrar pra galera aí Vamos aí ó Vamos lá, vamos mostrar aí rapaziada Aí ó, multimídia aí ó, já filmando que ela fez lá rapaziada Multimídia 10 polegadas Fez os bancos agora também né Branco gelo É rapaziada ó, tá da hora o carro E novidade no carro aí né ó, teto solar aí ó Teto solar Tá da hora demais esse Civic rapaziada V basta HP 300 Único Civic da região Mexeu nas rodas também né Então nas rodas não, só dei um grauzinho só na Rapaziada, olha isso aqui cara Baixou mais uma quilera O cara tem que ter coragem né né rapaziada Olha aí ó, com dedo Tá da hora Betão, parabéns pelo carro mais uma vez aí ó Sucesso, estamos no evento aí Conta com nós aí, tamo junto Tem mais pra nós falar ainda Tá certo irmão Rapaziada, evento rolando aí ó Isso aqui os dois, cadela aí Curtiu o evento com nós aí Mike, tá curtindo o evento aí? Mano, top demais Gosta de carro rebaixado também? Ah velho, eu gosto dos outros, não ou não? Astor, vai pra frente e vai morrer aí ó E aí Astor, pode carro rebaixado também ou não? Ah, eu gosto Curti Bora rebaixar bem lá ou não? Não, não Não vai rolar? Não Nossa, eu não quero rebaixar o dele Bora rebaixar lá ó Massa rebaixada é dos outros então né Os agora Isso aí rapaziada, evento rolando aí Vamos filmar mais carro pra vocês aí Vem no evento com nós aí rapaziada Deixa o like aí no vídeo aí Se você curte esse tipo de conteúdo aí Vem com nós rapaziada Vem com nós que é sucesso Rapaziada, pega esse kit aqui mano Pega esse kit aqui rapaziada De respeito né S1000 zona na carretinha aí ó Grande rover mano Você tá doido hein Olha o rodão do bicho cara Você tá doido Top demais né rapaziada Agora chegou na parte que o Astor gosta né Astor Olha rapaziada Até a camisa dele aí ó Olha o carro que ele tá aqui ó Aí ó Bicho é BM de sangue mesmo hein cara E aí, gostou do carro Astor? Ficou bonito né Pra agora Olha aí rapaziada Olha aí que linda cara Essa aqui realmente tá muito linda né rapaziada Essa aqui é a famosa M3 gente ó Olha o feltrinho esportivo ali ó M3 mano Tá doido Lindo demais esse carro hein Todo personalizado aí ó Rodão, rebaixada Olha a interna do bicho lá rapaziada Malado demais hein Tá louco demais isso aqui Parabéns pro dono aí ó Olha aí rapaziada Esse carro aqui tá bonito hein Olha o escapão Top demais hein O Astor não para de olhar hein Tá hora hein Top M2 M3 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 M8 M7 M4 M9 M1 M9 M11 M8 M1 M9 E aí E aí Corta com o veré rapaziada, corta com o veré E aí 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 E aí